Xiaomi 12T ou Redmi Note 12 Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela No Xiaomi 12T, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD+, com 120 Hz, com 446 ppi. Já no Redmi Note 12 Pro, você vai encontrar uma tela OLED de 6,67 polegadas Full HD+, com 120 Hz, com 395 ppi. Referente ao peso dos celulares O Xiaomi 12T pesa 202 gramas e tem 8,6 milímetros de espessura. Já o Redmi Note 12 Pro pesa 187 gramas e tem 7,9 milímetros de espessura. Referente à bateria Tanto o Xiaomi 12T, como o Redmi Note 12 Pro, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5.000 mAh. Referente às câmeras O Xiaomi 12T, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já o Redmi Note 12 Pro, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, o Xiaomi 12T, vem com uma câmera frontal, de 20 megapixels. Já o Redmi Note 12 Pro, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Xiaomi 12T, você vai encontrar o processador da Immensity 8100 Ultra, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 12 Pro, você vai encontrar o processador da Immensity 1080, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Xiaomi 12T, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Xiaomi 12T, ou Redmi Note 12 Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.